Se você não tacar esse helicóptero ali, eu vou ficar muito triste. Não, eu queria pra tacar, mano. Tá louco. A bazuca, a bazuca, a bazuca! Ele atirou bazuca no helicóptero. Você vai deixar? Você vai deixar? Você vai deixar? Ele tacou uma bazuca no helicóptero. Deixa eu pilotar essa porra que eu vou jogar esse helicóptero na cabeça dele. Filoto, piloto, piloto. Muda aí, muda aí, piloto. Cadê o piloto? Muda aí, piloto. Maluco forgado, tio. Jogou a bazuca no helicóptero. Ataca essa porra na cabeça dele. É muito boazinha, mina.